Eu sou campeã e desci com muito orgulho de coração É vitorioso, é da Paraíba, ex-campeão Eu sou campeã e desci com muito orgulho de coração É vitorioso, é da Paraíba, ex-campeão É o campeã e desci, sempre na frente, terrazé de chegada É vitorioso, é de decisão É o campeã e desci, campeã e desci, campeão É vitorioso, é de decisão É o campeã e desci, campeã e desci, campeão Somos torcida vibrante, a força querida Sou rubro-negro, a paixão da minha vida Somos torcida vibrante, a força querida Sou rubro-negro, a paixão da minha vida Eu sou campeã e desci, com muito orgulho de coração É vitorioso, é da Paraíba, ex-campeão Eu sou campeã e desci, com muito orgulho de coração É vitorioso, é da Paraíba, ex-campeão É vitorioso, é da Paraíba, ex-campeão